Fazer transferência pelo celular hoje já é possível. Sou Sidney Martins, sou pós-graduado em Gestão e Direito de Trânsito e lhe ensino logo após a vinheta. Então, meus amigos, estamos aqui, mas antes de eu lhe mostrar o passo a passo, eu quero lhe mostrar que há três hipóteses que você não vai conseguir fazer pelo celular, tá? Vamos lá. Primeira, você tem que ser cadastrado no gov.br. Se você não for, você não consegue. Segunda hipótese, você vai estar fazendo a transferência do seu veículo para alguém que não possui CNH. Se a pessoa não possui CNH, mesmo que ela seja cadastrada no gov.br, você não vai conseguir. Terceira hipótese, se você for transferir seu veículo para uma empresa, para uma pessoa jurídica, uma pessoa de CNPJ. Pessoa jurídica não possui CNH, por consequência, também não vai conseguir. Tá ok? Então, tirando essas três hipóteses, essas três causas, eu vou lhe ensinar agora o passo a passo para a gente poder estar transferindo o carro, o veículo, melhor dizendo, pelo celular. Então, meus amigos, vamos começar. Vamos no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Se você ainda não baixou, não sabe como cadastrar, tem uma playlist aí no canal com vários vídeos só sobre esse aplicativo. Tudo muito bem explicado. Vamos abrir ele. Agora você vai aí nesse quadrado aí que está escrito veículos. Tem um desenho do veículo embaixo escrito veículos. Clica nele. Vou validar com a minha digital. Super simples. O único documento que eu tenho aqui digital é o da Kombi, porque ela foi transferida após 4 de janeiro de 2021. Quem ainda tem o CRV de papel não consegue fazer. Vamos clicar. Apareceu o documento dela. Lá na parte de baixo tem três quadrados azul. Você vai no quadrado do meio. Iniciar venda digital. Clicou nele. Abriu aqui. Vai ter especificações. Você continuar. E você vai digitar o CPF de quem está comprando. Se essa pessoa tiver aqueles requisitos que eu falei no começo, vai conseguir fazer tranquilamente. Tá ok? Mas a pessoa tem que ter os requisitos. Não pode ter nenhum dos três requisitos, melhor dizendo, que eu falei lá no começo. Tá bom? Só digitar o CPF, apertar continuar e seguir o passo a passo. Muito obrigado pela audiência. Que Deus possa abençoar todos vocês em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E continua acompanhando o canal. Não esquece do like e se inscrever.